Oito, 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 oito Oito, 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 oito Oito, 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 oito Oito, 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 o O que dista niin, oh my god, my glory good у you, my glory p Terre, unprecedented thanks to the mother of evil. Onde he now does my fear come? No, 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 come Lord. They're all Joshua. He's all my Ontario. His newcill conversions, wherever he passes you. He's all my family coming home, so make me kes country, this would help our peace. Esse é o meu trabalho aqui no Vizinho do Valorui, mas as faixas verídas no alto do Vazão. Abertura Municipal de Pé-Galândia, apoiando o centro de Varaná, nós estamos aqui no esporte, a Vá Pijara, está de pé para o Lando, está em Porta do Mogo, os emoções do circuito para o Velocano. Essa é a 71, vem para cá, 7 mil, vem para cá, 7 mil, vem para cá. Essa é o gerirão, vai para a soja, leve, vira cá. Essa é a 71, terceiro do filho, vai. Esse é o gerirão do filho, passa a mão, vai para a soja, leve, vai, vira cá. Preparo da boiada, valeu o gol. Repara que o primeiro é caro, alô, está de pé para o Lando do Mogo, a 71, já desce. A parte de cima, a linha do filho, vai para o Lando do Filho, vai para o Lando do Filho, vai para o Lando do Filho, a cerca é menor, vem para cá. Vai, acerta, vem para o Lando do Filho, leve, vira cá. Repara da boiada, valeu o gol. Aí, a pequena, vai para o Lando do Filho, vai para o Lando do Filho, e aí, a terceiro do show, vai para o Lando do Filho, vai para o Lando do Filho, vai para o Lando do Filho. valeu Geral profissional Geral profissional Geral profissional Geral profissional Geral profissional